olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo vai dar uma dica super valiosa para quem é youtuber e quer praticamente dobrar os seus ganhos no adsense e não é clickbait não pessoal é você vai dobrar mesmo seus ganhos lógico vai dar um pouquinho de trabalho porque vocês vão ter que criar um blog aí já vou explicar fica até o final do vídeo que vou explicar direitinho pra vocês como é que funciona é então toque é com o meu canal que é um dos meus canais e tem mais canais no youtube não é só esse é tem um valor aqui de 13 dólares e 31 centavos está 13 dólares e 31 centavos é que eu fiz eu criei um site onde todos os softwares é que eu faço análise ou às vezes jogos ao invés de direcionar para site de terceiros o pessoal baixar eu coloco para baixar direto no meu blog tá então eu criei aqui um site chamado fx onde eu coloco aqui é o software que eu faço análise para baixada eu deixo na descrição o link onde a pessoa vem faz o download aqui no meu site por exemplo eu coloquei que o google prime onde a pessoa vem fazer aqui o download daí vou lá e crie vídeo explicando sobre google prime eu falo sempre pessoal clique o link para download está na descrição por exemplo que a pessoa clique vem parar nesse site ao invés de ser direcionado para site de terceiros como baixa aqui por exemplo super download e tal é aí tem os games também está aqui tem que rider tá é lembrando que o blog para você criar é de graça é fácil de criar não exige conhecimentos avançados e informática para você criar aí aqui tem um é de ciência você configura o é de ciência também para parecer no seu o seu blog é pessoa interagem aqui às vezes clica na propaganda tal e aí você consegue mais dinheiro é com seu blog e com o seu canal no youtube por exemplo se entrar aqui na minha conta do é de ciência e vi aqui o fx funcionagem ponto com repare aqui que ele tem 16 dólares e 42 centavos ou seja deu mais que o próprio canal né próprio canal aqui que deu 13 dólares e 31 centavos repare aqui para vocês verem 16 dólares e 42 centavos então é isso praticamente mais que dobrei um dos meus ganhos com a licença e licença e licença tudo uma conta só você não precisa abrir um outro licença você pode usar o mesmo licença e tanto para o o canal quanto para o blog é tudo uma conta só e para criar o blog também você pode criar um blog na plataforma blogger é você vai usar a mesma conta que você usou para criar o youtube você pode usar essa conta também para criar o blog tá então espero que tenha gostado da dica tá lembrando também que na hora de você colocar software não coloque software pirata é software craqueado aqui eu fiz eu coloquei jogos mas são jogos livres para download são jogos grátis que não requer que você qualquer que você craqueia por exemplo porque se você colocar é softwares craqueados no blogger ou usando a licença pode dar problema aí com sua conta então recomendo que você faça isso somente com jogos que são gratuitos né ou se for um jogo pago você seja bem transparente aí com seus com seu público dizendo que o jogo é pago tá mesmo você é direcionando aí por eles baixarem a demo você disse que o vai esperar em depois de 30 dias se for o caso tal então o negócio tem que ser transparente então tá aqui os anúncios aqui como vocês podem ver e tá através desses anúncios quando o pessoal interagem com esses anúncios aí que eu acabo ganhando mais de dinheiro e todo o que é computado aqui ele vai parar lá na no meu é de sense que é esse aqui referente a este site aqui também tem outros sites tá que é o sonage.com que nos últimos 30 dias deu 40 dólares é tem também web grana aqui 581 tem uns que são mais poucos que eu tô começando agora que o o celebrecast tá 88 centavos de dólares e o tricks ortech 14 centavos então é por enquanto acho que é só qualquer dúvida deixe um comentário aí na descrição desse vídeo e até o próximo então